Metamorfose Como é difícil de caminhar Sem saber aonde se quer ir Impossível é de prosseguir Sem saber aonde quer chegar O mundo é escuro Eu preciso de uma luz Que só pode ser Jesus Rastejando pelo lamação Contaminando com este século Faz você afastar cada vez mais Da salvação do meu Senhor Da salvação do meu Senhor Uma metamorfose Uma transformação Jesus Cristo quer fazer Em teu ser Se você permitir Ele vai operar Rastejar no pecado Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais O corpo velho já passou, está todo renovado O corpo velho já passou, está todo transformado O espírito controla a nova vida e o novo ser O objetivo é visível pela fé O objetivo é visível pela fé Temos certeza que um dia Subiremos para o céu com Jesus Temos certeza que um dia Subiremos para o céu com Jesus E uma metamorfose, uma transformação Jesus Cristo quer fazer em teu ser Se você permitir, Ele vai operar Rastejar no pecado nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Amém